O modelo de compra por serviço está disseminado. O próprio governo, que é o segundo maior comprador de TI no Brasil, começa a adotar a compra como serviço para as suas necessidades. Os bancos, que são do setor financeiro, também estão perdendo a resistência desse modelo. Como é que funciona e como é que se enxerga esse modelo de compras como serviço no Brasil em 2022? Bom, Ana, para nós aqui na Aruba, como parte da HPE, a transformação das nossas ofertas de um modelo tradicional para um modelo como serviços é muito evidente. Há muitos anos a HPE criou o seu flagship Green Lake, que é o nosso grande guarda-chuva de ofertas como serviço. E a Aruba também se insere nesse ambiente Green Lake. E cada vez mais, a partir de agora, com ofertas bem interessantes, que não só mais olham para os grandes clientes corporativos. Nós estamos criando outros modelos aqui, voltados para os service providers. Nós chamamos de modelo MSP, managed service providers. Isso faz com que a gente alcance um segmento ainda, acho que, carente por esse tipo de produto. E aí eu me refiro especificamente aos provedores de internet, que é uma área que vem se demonstrando, vem demonstrando um grande crescimento, está em plena profusão, fusões, aquisições, IPOs. Então, é um segmento de mercado importante e, sem dúvida alguma, se beneficia, pode se beneficiar muito de uma entrega como serviço, assim como as demais companhias, para poder equilibrar um pouco melhor o ingresso de receitas, fruto dos investimentos feitos em TI. Essa é a nossa grande proposta. E nós temos todo um ecossistema montado para entregar soluções Aruba como serviço, incluindo valores agregados que os nossos parceiros de canal têm a oferecer. Então, 22 também, para mim, marca uma mudança, um novo patamar, um novo degrau nessa escalada de oferta como serviços. Vocês já estão oferecendo serviços para os provedores de internet? Sim, na verdade, nós já estamos. Nós anunciamos há alguns meses atrás esse programa MSP, managed service providers. Então, isso já é algo que já está disponível, já está sendo oferecido. E abarca ali uma quantidade de soluções de hardware, de software, como eu me filiei anteriormente, só plataforma de segurança e plataforma de gerência, além de outros serviços que, eventualmente, podem ser agregados por outros agentes do nosso ecossistema, que são os nossos canais, os nossos integradores. O que estabelece a relação entre fornecedor e cliente numa compra como serviço? Acaba sendo a entrega final, o serviço funcionando? Exatamente. Na verdade, existem os entregáveis e existem os pontos de medição. Então, primeiro, não adianta entregar uma solução como serviço que seja uma solução composta por elementos de hardware e software que não atendem ao seu objetivo de curto, médio e longo prazo. Quando se estabelece um contrato de serviços ou um ex-a-service, não se olha para o momento T1 apenas, se olha para toda uma jornada que esse cliente pretende fazer com a adoção daquela tecnologia. Então, acho que o ponto principal é definir um projeto que atenda a essas necessidades e expectativas de curto, médio e longo prazo. Então, para isso, eu acho que o fornecedor tem que ter um portfólio elástico, rico, capaz de se acomodar, ou melhor, acomodar o crescimento do cliente em diferentes fases do negócio dele. Isso é um ponto. O outro ponto, sem dúvida, é o quanto de valor você agrega a essa infraestrutura do ponto de vista de, por exemplo, gerência. Quando você contrata uma solução como um serviço, você, na verdade, não está contratando um financiamento, Ana, porque esse financiamento seria uma operação de leasing, seria algo muito mais quente, muito mais conhecido, tradicional. O que você, de fato, contrata é capacidade intelectual, capacidade profissional e recursos para fazer a administração dessa infraestrutura por você, ou pelo menos compartilhar essa responsabilidade. Então, nesse quesito, eu acho que ter um ecossistema competente, capaz, certificado, é algo que é superimportante, é fundamental, preponderante. Então, esse é um outro quesito. Mas, sem dúvida, em última instância, o que estabelece as medições são os SLA's. São os SLA's. Então, esses SLA's tratam de, por exemplo, disponibilidade da rede, o quanto que eu sustento as aplicações do cliente, o ambiente do cliente com aquela entrega, mas eles transcendem esse aspecto meramente de disponibilidade. Eles vão fazer a fedição, por exemplo, de qualidade de entrega de aplicações. Isso fica muito evidente quando a gente inclui o ambiente de longa distância, ou as soluções de SD-WAN, dentro de uma oferta às acertes. E são outros aspectos qualitativos que vão entregar a experiência total para o cliente. Então, o que estabelece a relação é um conjunto de fatores como esse que eu relacionei aqui.